Ó, ainda na Libertadores então, hoje tem um jogaço. Mineirão, Cruzeiro, que precisa reverter aqueles 2x0 que sofreu lá na Argentina. É, e com a força da torcida, o time do Mano Menezes tem chances aí de reverter esse placar, né? Tem, é bem fácil. Esse foi Boca e Cruzeiro. A torcida argentina fez a sua parte. Agora é aqui no Brasil. O palco é esse estádio aí, o Mineirão. Esse que talvez seja o maior desafio da temporada aí, em termos de tentativa e provavelmente, né? A nossa chegada é o objetivo de disputar a semifinal da Libertadores. E a torcida do Cruzeiro costuma fazer muito bem a sua parte, olha só, que recepção, hein? Então todos juntos no Mineirão, podemos, sim, podemos, vamos lutar. Então, é se preparar muito bem para o jogo. O Dedé conseguiu o perdão da Comebol daquela expulsão e vai jogar. E a escalação do time, bom, aí é outra conversa. O time já está escalado. Você sabe qual é o time. Eu sei. O torcedor do Cruzeiro sabe qual vai ser o time. Eu sei. O Mano não espera um Boca retrancado, não. Só porque está fora de casa e venceu o jogo. Eu não espero uma equipe que se omita de jogar, não. É uma equipe que sabe jogar fora de casa, tem qualidade para jogar fora de casa. Mas nós temos que bater essa equipe do jeito que ela vier, né? As escolhas deles pertencem a eles. Nós vamos fazer as nossas para superar esse grande adversário que temos pela frente. O primeiro deu 2 a 0 Boca Juniors. É uma tarefa difícil e pode ir até para os pênaltis. As cobranças de penalidades. Se eu pudesse escolher, claro que eu não ia querer. Se o torcedor pudesse escolher, até nem sei se ele não ia querer, né? Mas vamos fazer tudo para a gente conseguir antes o nosso objetivo. Se eu pudesse escolher, eu escolheria o Boca na semifinal, mas não posso, né? Então vai na Cruzeiro, treina mesmo. Mas...